O Leonardo está na cidade de Iporá, acompanhando aí o primeiro dia do encontro de muladeiros. Já passeou de mula aí, ô Leonardo? Boa tarde. Oi, ô Loares, muito boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Ainda não, viu? Mas vou te contar uma coisa. À tarde, eu vou andar de mula. Certeza. Aqui atrás a gente vê que tem alguns muares. Pra você ter uma noção, o 15º Encontro de Muladeiros reúne dezenas de milhares de muladeiros de várias partes do Brasil. E aqui pra onde a gente olha é assim, ó. Tem mula pra todo lado e várias barracas aqui no Parque de Exposições. Sabe por que, ô Loares? Porque aqui é o ponto de encontro dos muladeiros do Brasil. Na maior festa, no maior encontro de todo o mundo, de acordo com a Associação dos Muladeiros do Oeste Goiano. Essa festa entra na 15ª edição e a expectativa é de grande movimento, né? Vou conversar agora com o presidente da Associação da Amog, o presidente Davi Mello. Boa tarde pro senhor. Qual que é a expectativa aí de toda a diretoria na realização desse ano? Então, boa tarde a todos. A expectativa é a melhor que tem. Nós já temos trabalhado em seis meses pra trás, então o resultado é isso aí. Record em todo o setor. Record de venda de pulseiras de ingresso, record de pessoas aqui dentro, record nas provas, né? Enfim, aqui é sucesso. Aqui é um encontro de muladeiros, ou seja, encontro de amigos, de família. O senhor disse de provas. Quais serão as provas que começam hoje e vão até domingo? Não, hoje é a abertura oficial, né? Hoje é o momento de grandeza, é a cereja do bolo. Então, todas as pessoas que estão aqui dentro, todos os muladeiros que estão montados, vamos adentrar a cidade e vamos rodar em torno de 10 km, né? Realmente amanhã que vai começar as provas funcionais. Quais provas serão aí? Amanhã é a prova de laço, né? Inclusive bateu recorde, mais de mil inscrições. Record mundial em laço de moar, né? Então é uma coisa que a gente fica até, assim, satisfeito com tanta emoção, com tanta coisa boa que acontece. Depois da manhã, aí entra nas provas de marcha, né? Existe prova de marcha, marcha de burro, de mula. São cinco categorias. E, paralelamente, tem as provas pequenas. Tem a prova do berrante, tem a de trançador. E tem também, no sábado, o queima do alho, que é um evento também que traz muita valorização do troperismo. Porque nós estamos voltando aqui à parte do troperismo, onde o Goiás foi começado em cima do burro. E, inclusive, também tem a parte gastronômica, né? Um encontro de mulheres, de famílias inteiras que participam da festa, até trocando experiências. Porque tem pessoas comitivas do Brasil inteiro, 18 estados presentes nesse evento e dois países. Argentina e Uruguai. Ou seja, a troca de experiências também, até na culinária. Até na culinária. Esse momento que nós vivemos aqui, na verdade, ele é único em cada ano. Porque a intenção essencial do nosso encontro é um resgate cultural. Mostrar para as gerações mais novas, para que estão vindo, como é que tudo começou. Desde a declaração da independência ou morte em cima do lombo de um burro. Foi pintado lá um cavalo, mas foi um burro. E, a partir daí, nós trazemos essa questão desse resgate tão importante, para que as pessoas saibam o quanto hoje, para nós, é divertido, mas já foi muito difícil. E esse resgate, essa cultura, é importante que ela fique viva nas nossas memórias e dos nossos sucessores. Então, quando nos encontramos e comemos a comida lá do sul, é o máximo. E eles comem a nossa comida, é o máximo. Quando nos encontramos na competição da queima do alho, é incrível. Vocês vão ver depois a torcida, o número de pessoas. Nem todos conseguem participar. Alguns realmente não conseguem entrar, porque é tudo limitado. E isso vai agregando valores, vai agregando simpatia, vai trazendo cada vez mais. Nós temos um número enorme de comitivas que não conseguem participar, porque nós não temos espaço. Então, tudo isso vai valorizando o evento. E nós estamos encantados. Realmente, como o Davi já disse, esse ano é um ano que deveria se chamar recorde. Obrigado, dona Valéria. O seu Davi, agora me fala o seguinte, durante o dia tem as provas e o pessoal fica andando de mulas, burros aí, mas tem a parte também de shows artísticos. Então, hoje já começa o show, né? Hoje é Luca Reis e Tarso, amanhã é Gine Geno, sexta-feira é de Paulo e Paulino e sábado é Rio Negro e Solimões. E outra coisa, pra vocês verem, é show qualificado nas raízes, né? São só músicas bem sertanejas. O povo pede isso e a gente entrega. É isso aí, muito obrigado, seu Davi, a dona Valéria. Ô, Loares, como eu falei pra você, hoje à tarde tem a abertura oficial com a cavalgada pela cidade, eu vou andar em uma mula, vou procurar uma mula aqui, vou de chapéu, vou a caráter e a gente mostra esse resultado aí nos três jornais da Record. Olha, ô, Léo, depois você descobre quanto é que vale uma mula, né? Qual a mula mais cara que tem, até pra gente ter uma noção, né? Porque no inconsciente popular a gente não valoriza tanto, né? As mulas, os burros e tal. E aí depois você vai me contar aí quanto é que vale uma mula aí na cidade de Iporá, viu? Depois você volta aqui trazendo mais informação. Então a festa começa hoje. Obrigado, Leonardo Gonçalves, tá chuviscando ali, mas mesmo assim a galera tá lá se preparando pra começar essa festa.